Bom dia, bom dia a todos! Acabou a novela Borré. Jornais alemães de hoje já noticiam. Desborré, teatro é desborré. Desculpe a pronúncia. Ou seja, acabou a novela Borré. Esse é o título em alemão. Acabou a novela Borré. Pessoal, Jornais Alemães de hoje noticiando então. E finalmente o Inter fechou com Borré. A novela chegou ao final. Agora sim, notícia vindo direto da Alemanha. Beleza, pessoal? O vovô colorado trazendo para vocês aqui mais um vídeo dessa vez então. Falando agora das conclusões, dos finalmentes. Da novela acabada. Borré é do esporte clube internacional. Borré é do Colorado. Vamos dar uma olhadinha então aqui nas notícias. Mas antes, né? Antes, como sempre, ouve o recadinho do meu amigo alemão. E aí, torcida colorada? Se inscreve aí no canal, ativa a notificação. E vão que vão. Vamos aí. Beleza, pessoal? Deixa aquela forcinha para o vovô. Deixa o likezinho, né? Inscreva-se no canal. Ativa o sininho para receber sempre as raparizações sobre as negociações do Inter. Sobre os bastidores do Inter. Também, você já pode ser membro do canal, cara. Está liberada a função aqui, membro do canal do vovô. Quem quiser dar aquela forcinha, né? O vovô dá uma melhorada no canal. Precisamos dar uma melhorada nos equipamentos por aqui. Então, fique à vontade. Tem diversos benefícios. E um deles vai ser os sorteios de camisa, né? Para quem é membro. Principalmente, né? A primeira camisa vai ser a do Borré. De número 19. Camiseta oficial do Borré. Beleza? Então, conto com vocês. Bom, vamos dar uma olhadinha, então, nas notícias aqui. O que nós temos? Primeiro aqui, o Jornal Views. Vamos dar uma aumentadinha aqui para nós podermos ver, né? Melhor. Aparentemente, o assunto chegará, enfim, em breve. Aqui fala chegará ao fim em breve porque o contrato está para ser assinado. Ainda hoje, entre hoje e amanhã. Porque, como vocês já ouviram por aí, em outros canais, e aqui também, no meu canal, que a Confederação Alemã inicia, tem reabertura amanhã, dia 12. Quando, inclusive, já começa a primeira rodada do campeonato alemão. Vamos ver. Vários meios de comunicação informam que a transferência do atacante do verbo, Rafael Borré, 28 anos, para o clube brasileiro internacional, em Porto Alegre, é quase certa. É quase certa não. É certo. Dizem-se que ele deveria assinar por três anos. Conforme notícias aqui do Inter, falavam-se em cinco anos. Aqui as notícias são de três anos. Apenas os detalhes finais precisam ser esclarecidos entre os fluxos. Esses detalhes finais é a assinatura, né? São as cláusulas contratuais que estão sendo redigidas. Bom. Vou botar agora dentro. Vamos dar uma leitinha aqui em outra notícia. Aqui é a notícia da Argentina, né? Notícia da Argentina. Repórter César Luiz Neto. Ó, conceitadíssimo repórter argentino, né? Interlidera a carreira para quedar-se com Rafael Santos Borré. Ou seja, interlidera a briga, né? Para fechar com Rafael Santos Borré. O salário que lhe oferece é muito superior ao do Rio. Com isso, não há uma definição final. E o que se sabe, será mediante uma compra ao pranto. Sim. Então, está comprando ele do pranto, né? São cinco milhões e meio de dólares. Aliás, de euros. Salário de um milhão e meio de reais mensais, incluindo aí salários, duvas, né? Então, essa é a notícia do César Luiz Neto. Que foi publicada pelo The View, né? Jornal alemão. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Borré já estava de acordo com o Inter, né? Há muito tempo. Mas o Bremen só queria deixar o atacante emprestado, né? Do Eintracht Frankfurt, sair por uma alta remuneração, uma alta taxa de vitrine. Do Brasil e da Argentina, diz-se que foi encontrada uma solução. Então, né? Parece que foi encontrada uma solução junto ao Berner. Ao Berner Bremen. Isso quer dizer que Borré deve chegar, né? Deve chegar agora na pré-demporada ainda. Nada de juiz. O Werner Bremen, né? O Teatro Borré acabou. Vamos ver o que temos mais aqui. Recentemente, o antigo clube de Borré, River Plate, da Argentina, também entrou na concorrência. Conversamos com o Borré, ele realmente quer voltar. Nós temos o desejo e ele também. Vamos tentar, por mais difícil que seja. Isso o técnico Enzo Francescola. Só que um dia depois, né? Do Enzo Francescola comentar isso, Um dia depois, o diretor esportivo do River Plate, o Leonardo Rouse, declarou que não haveria retorno. O ex-profissional disse à SPM, ele teve uma oferta do Inter de Porto Alegre e decidiu por essa oferta. Bom, como vocês veem, as notícias todas, né? Sobre relação ao fechamento dele com o Rio. Vamos ver o que nós temos mais por aqui. Borré treinou com os companheiros em Bremen na quarta-feira. Poderia ter sido a última, o último treino do Borré, se a mudança realmente acontece, será extremamente amargo para o Werber Bremen. Borré marcou quatro gols em treze jogos do Werber e sua interação com Marvin Dux estava cada vez melhor. O colombiano foi o último colocado no ataque como sucessor da estrela no DFA. Não entendi isso aqui. Quando chegou o verão, Borré falou de um futuro a longo prazo do Bremen. Ou seja, quando ele chegou lá em julho, o Werber falou que a temporada dele no Bremen ia ser longa. Diz que gostaria de ficar e continuar com a minha carreira por aqui. Quero que a história do clube esteja ligada ao meu nome. que as pessoas falem de mim e se lembrem de mim e do meu nome. Se ele for embora, no melhor das impostas, levará lembranças ruins após essa mudança de cenário, após essa mudança de atitude. Não se preocupe, não se preocupe que as lembranças deles por aqui, as lembranças deles por aqui serão muito boas. Muito boas. Então, torcedor colorado, podemos comemorar. Borré é do Inter, Borré chega para a pré-temporada e hoje ou amanhã seu contrato será assinado e, então, anunciado definitivamente naquela diretoria do Inter. Um outro, uma outra concretação de estrela é a do Alário, é do Lucas Alar, que chega hoje à tarde em Porto Alegre. Infelizmente, agora, pela parte da manhã está chovendo e eu acho que o dia todo vai ser um dia de chuva, mas, mesmo assim, eu tenho certeza que os colorados não se acovardarão e estarão em um grande número no aeroporto para receber Lucas Alar, que, ao meu ver, joga muito mais do que você. Bom, beleza, pessoal? Então, deixa aquela forcinha para o vovô, assina lá, seja aí, inscreva-se no canal, deixa o like em cima, ativa o sininho, seja mesmo, se for possível. e uma das coisas que eu peço para dar uma melhorada no canal do vovô aqui, nós temos a receita com 3.100, 3.100 inscritos, precisamos de mais inscritos aí, tem canais grandes aí com uma quantidade relevante de acompanhantes, de inscritos, e o que o vovô pede para você, se possível, dê uma compartilhada com seus amigos, dá uma ajuda para o vovô, para o vovô crescer um pouco mais. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, pessoal! Tchau,